Bom dia pessoal, saindo agora de Varjé Grande, rumo ao Paraná Que o Senhor possa nos guardar nesta viagem, olha só Este amanhecer espetacular, lindo Aqui em Varjé Grande, faz 19 graus agora Mas pra frente eu creio que já vai estar bem mais frio Olha que lindo este sol E é isso aí gente, só trazendo aí um pouquinho deste espetáculo do sol aqui na nossa frente Um dia maravilhoso, lindo Desejo a você um ótimo dia, fiquem todos com Deus